Ele disse tratou, eu, poxa, bacana. O diferencial da gente é... O meu filho tem um cabelo muito oleoso e grande, o cabelo dele liso, sabe? Tende. O óleo, né, acumular. Teve esse problema. Ah, desculpa. E esse negócio de shampoo, de farmácia, não sei o quê. Cara, de farmácia, não, desculpa, de supermercado, não resolve. Minha esposa já é cliente de vocês há anos. Ela ama o produto de vocês, vocês têm uma fã de carteirinha. Obrigada. De verdade, de verdade. E aí, o que acontece? Ela, amor, eu já vi que a formulária tem essa fórmula. A gente comprou a primeira vez, porém sem essência. Cara, deu jeito pra caramba. Porém, realmente tem um cheirinho um pouquinho forte. A gente usa uma vez por semana, duas e tal, né? Também. Falei, cara, eu vou conversar com o Jane pra ver se tem como a gente acrescentar. Mas esse é o nosso segredo, Léo. O nosso paciente, ele customiza o produto dele. Massa. Só que ele acha que ele tá customizando. A gente já vai e trata. Porque, assim, tu não pediu um cheiro. Pra mim, você falou assim, eu quero um cheiro. Na minha alma farmacêutica, farmacocinética, de controle de qualidade, de química farmacêutica, tudo. Eu já desenvolvi o óleo essencial. A gente pegou o óleo essencial, queria agir sinergicamente pra tratar, entendeu? Então, a gente gosta de niútil e agradável. Por isso que você falou, só tu tem a cápsula da beleza. Não é qualquer cápsula da beleza, é a cápsula da beleza. Com os ativos certos, com os ativos corretos, entendeu? Pra dar o resultado que as pessoas esperam, né? Que as pessoas precisam, na verdade. Ah, fica muito bonito. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito, na verdade. É galento aí, né? É mais bonito. E, assim, é importante falar do medicamento manipulado, entendeu? Que, assim, pra muitas pessoas ainda existe um certo tabu, né? Assim, de não conhecer bem, né? De não conhecer. Então, assim, a gente também quer trazer essas pessoas pra conhecer. Porque a forma manipulada, a farmacêutica manipulação, ela trata exatamente, ela tem um ponto fundamental, que é exatamente essa especificidade, entendeu? É fazer o específico pra aquela necessidade. Tenho, né? Pra você ver, em outros locais, você disse que tinha um shampoo, mas o shampoo não era legal. É, aqueles supermercados que tem propaganda por aí. Aí, veja só. Aí, você, de repente, manipulamos o shampoo correto pra dar o resultado, mas ainda faltava alguma coisa que era a essência pra ficar mais agradável. Ou seja, tudo isso a farmácia de manipulação, ela consegue fazer... E teve, como o Jânio falou, teve um porquê daquela essência, que a gente não vai citar agora, porque aquela essência também ajuda nos ativos, tal, 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 tal. Não é a toa. É, na verdade, quando a gente visita os médicos, tem o porquê daquela fórmula. Quando a gente formula uma fórmula para o cliente, para uma dada doença, para um dado problema, tem o porquê daquela fórmula. Sim. Por exemplo, eu nunca criei um produto de varejo, a gente nunca criou, a nossa equipe nunca criou um produto do nada ali na... Pra nossa linha de varejo. Por exemplo, a última que a gente criou foi uma linha que cuida de pacientes com orticara, dermatite atópica... É, a linha Lavender Care. A linha Lavender Care, principalmente depois do Covid agora, todo mundo ansioso, dá orticara, a pessoa começa a se coçar... O estresse, o emocional impacta na gente, impacta na pele, impacta. Aí eu, cara, vou criar essa linha. Eduardo, como assim? Essa linha aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu, amor, deixa eu desenvolver minhas fórmulas. Aí a gente desenvolveu, pô, está sendo a linha mais vendida da farmácia. É mesmo. É. Que massa. É mais um de sucesso. Então, a formulária, ela vem assim, isso é a história da formulária, entendeu? E a história da formulária é a gente escutar o cliente. Exatamente. Escutar o cliente, fazer buscar... E você, Jane, vocês como proprietários, são muito abertos. A gente chega, consegue conversar com vocês, você consegue vir também. Muita... Lógico, o corre é diferente, né? Mas vocês têm farmacêuticos treinados também para estar ouvindo o cliente ali e direcionar, de fato, isso, né? Exatamente. Exatamente.